Olha aí, a colheta do inhame roxo, ó, que lindo, olha, foi daqui, ó, que eu tirei, agora eu vou tirar mais um, lindo, né? Deixa eu mostrar pra vocês, ah, deixa eu mostrar pra vocês as mudas de taioba que eu tô fazendo também, pra plantar lá na mina, no sítio lá onde meu neto sempre fica lá, dele lá, então nós vamos plantar lá na mina, ó, tem mais aqui, ó, vai que brita, tudo brotando já. Tá linda, e olha aqui, que lindó, aí quem viu, né, meu vídeo, a gente faz muda das casquinhas, a gente tira as casquinhas, deixa ela cicatrizar, aí a gente pode plantar, então vamos lá pra arrancar mais um aqui. Vamos lá arrancar mais um inhame roxo. Esse aqui, ó, tá vendo, ó, ele dá assim, ó, ele sobe, ele dá trepadeira, assim, ó, trepadeira. Olha lá o do que eu arranquei, aquele lá. E aqui, ó, aqui é um pé, ó, aqui tem outro, ó, nossa, esse daqui tá grande, aí. Olha aqui, Vinícius, tamanho que ele tá? Nossa, tá enorme, nós vamos colher uns 20, 25 quilos aí nesses poucos pés. Vamos devagarzinho, né, aqui, ó. Pra não machucar, né? É. Ah, eu quero plantar em inhame roxo lá também, hein. Ó, machucou, quer ver? Machucou. Mas tá bonito, hein, nossa vida. Ó, ó, é maravilhoso, né? Aí a gente pega, corta aqui assim, ó, e daqui você pode fazer mudinha das casquinhas que você tira. Deixa você cauterizar um pouco, depois você pode plantar. E ele é lindo, né? Olha que maravilha que é. Deixa eu abrir esse aqui. Ó. E é bom pra saúde, né, por esse uso. Lindo, né? Sem agrotóxico. Vamos lá, vamos arrancar a outra. Ó, pega essa bacia, eu acho que já dá uns...